Música 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 Boa! 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 Vocês são os primeiros a dar pressão! Não venham para trás! Vá pra cima do cara! Faz ele se desfazerem da bola! E bota a bola no chão e vamos jogar com alegria, porra! Vamos lá! Vai nós! Amém. Isso! Aqui, avalia! Vamos embora, vamos para passear! Vamos embora! Firme tudo, firme! Vamos passear! Um, dois, três, ABC! Bora, 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 bora! Tá no stage! Tá na sua tela, aponte a câmera, olha a BC chegando, preparou, o Vitinho bateu pro gol! Gol! Do ABC! Vitinho! Camisa número 21! Foi lá com a estrela! A bola tocada pro meio! Tirou por ali o Michael Douglas, tocou bonito tirando da marcação, Vitinho em condição legal! De fora da área aproveitou a série do Jonathan Brás, bateu no alto! Pra balançar a rede pra vencer o goleiro do Sampaio! Vitinho de pé na direita, chapou bonito! Sangue bom, Vitinho! Quebra, balança e vibra a torcida alvinegra! O ABC faz 1 a 0 no placar aqui no Frasqueirão de Natal! Nosso Cristo Santo do Céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o com o nosso caráter e a Deus, perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. Não deixe de exalificação, mas dar de mal a mente, a Maria cheia de graça, Senhor, o com o rosto, em missão do nosso casamento, venha a cruz do vosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora é o nome da nossa morte! O futebol não é exato, não é matemático, se fosse vôlei, se fosse basquete, com certeza a gente teria vencido a partida. Fizemos um primeiro tempo melhor, com as oportunidades mais claras de fazer uma vantagem na primeira etapa, esse gol aconteceu no segundo tempo, justamente quando eu ia fazer uma substituição com reforço, um pouquinho mais de meio campo, com 1 a 0, foi justamente no lance que tomamos o gol, então não foi possível fazer. Ainda assim, a gente teve a condição de vitória em outros lances, só que o jogo ficou perigoso na parte final, porque o Sampaio Correia é uma equipe de Série B, de Campeonato Brasileiro, que tem qualidade no seu time inicial, tem qualidade na reposição, então, naturalmente, a gente corria o risco de perder o jogo, mas em momento algum deixou de buscar a vitória. Tivemos as condições todas favoráveis para vencer a partida, a começar, e dois erros que fazem parte do futebol, fatais para que a gente não tivesse saído com a vitória, pecamos nas finalizações, criamos bem mais e não concluímos elas em gol, sendo uma só, e erramos na bola parada, tomamos um gol de bola parada, que era um diferencial dessa partida, de duas equipes tão ajustadas e equilibradas, a bola parada poderia fazer a diferença e fez, porque o Sampaio Correia fez o gol na bola parada. O que faz? O que faz? O que faz? É um progresso de futebol, né? Contra o CRB, que é uma equipe, volto a dizer, da Série B do Campeonato Brasileiro, que nos seus últimos 10 jogos no Estádio Repelé, ganhou 9, empatou 1, nós perdemos de 2 a 0 para essa equipe não fizemos um bom jogo tomamos um gol logo cedo não conseguimos reagir na partida muito mais por qualidade do adversário do que a inoperância da nossa equipe hoje a gente enfrentou uma nova equipe da Série B com força ofensiva marcando em cima, criando as oportunidades tendo segurança defensiva correndo risco em determinado momento eu prefiro dizer que se alguém tem que comemorar um empate, esse alguém é o Sampaio, porque a gente foi melhor no primeiro tempo, a gente foi superior, digamos no segundo tempo, não como no primeiro tivemos depois de uma 0 novamente a bola do segundo gol para fazer e ampliar a vantagem, e o futebol é muito nivelado tem que se levar em consideração tem que ser coerente para analisar, para avaliar que a Copa do Nordeste é muito forte e as equipes que estão em séries acima tem um poderio muito maior muito maior e o ABC está fazendo muito bem o seu trabalho nós temos um jogo atrasado para fazer esse jogo atrasado nos vale eu acho que a segunda colocação do grupo a pontuação está se ajustando daqui a pouco a gente está imaginando de pontuação alta para classificar e não vai ser tanto e segue aberto para todos só para imaginar todos pensavam que o CSA ia vencer o 4 de julho e o jogo foi 2x2 no Rei Pelé em Maceió o Sport, que é um time de Série A tomou 4x0 em casa então mediante essas circunstâncias tem que se levar em consideração nós jogamos bem se tivesse uma equipe merecedora da vitória hoje seria o ABC que o CSA